E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou testar aqui no Galaxy A34 o EA FC, o antigo FIFA, ele mudou de nome agora. Enfim, vou mostrar pra vocês aí como é que ele roda nesse celular, em todos os presets, desde o gráfico baixo até o gráfico médio, até porque nesse aparelho em específico tá limitado a somente isso. E eu espero que no futuro eles atualizem o jogo e libere aí mais opções gráficas pra esse celular. Porque com certeza que ele tem poder suficiente pra rodar com gráfico aí, pelo menos no Ultra. Até porque o jogo não tá tão pesado assim, eu já joguei um pouco antes aqui. Então daria sim aí pra produtora liberar mais qualidade gráfica pra cá. Mas enfim, antes de seguirmos, se você é novo por aqui, peça pra que se inscreva, ative o sininho de notificações pra receber novidades e também me siga no Instagram. Caso queira comprar o Galaxy A34, link aqui na descrição, somente em lojas confiáveis, certo? Então só verificar aí. Sobre as especificações do A34, ele tem uma tela Full HD Plus de 120Hz, tem o processador MediaTek Dimensity 1080. Esse modelo em específico tem 8GB de RAM, 256GB de armazenamento. Lembrando que se você pegar a versão com 6GB de RAM, 128GB de armazenamento, não terá diferença aí do que será apresentado aqui. Mas enfim, sem mais enrolações aí, vou começar pelo gráfico mais baixo e depois vou colocar no médio aí. Então bora lá. Enfim, primeiro preset gráfico aqui, vou testar com o gráfico do baixo. Aqui ele tá no médio, mas é porque se eu colocar no modo economia de energia, ele vai limitar a taxa de quadros a apenas 30fps e eu quero testar em 60. Então aqui, resolução padrão, é taxa de quadros alto que vai até 60fps, pós-efeitos não, torcida baixo e efeitos baixo. Então tá aí no mais baixo possível, mas com 60fps. Então bora lá. Então tá aí no mais baixo. 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 E aí no mais baixo. Então tá aí no mais baixo. E aí no mais baixo. E aí no mais baixo. Você viu que nem utilizou. Nem 50% de GPU. Muito menos de CPU. Também não usou toda a memória. Então o modelo de 6GB de RAM. Não vai ter diferença para esse modelo aqui. E como eu já disse. Eu espero sim que o estúdio aí do jogo atualize depois né. Para liberar o gráfico no alto aqui. Até porque ele tem desempenho de sobra para isso. E graficamente falando. O EA FC. Ele está um pouco abaixo do que o eFootball 2024 aí. Claro que no eFootball não tem todos os times licenciados. Também não tem todos os campeonatos. Já aqui no EA FC. Também tem mais campeonatos licenciados. Enfim. Mas pelo menos lá no eFootball tem mais liberdade aí. Para você colocar a qualidade gráfica que você quiser. Inclusive lá. Com gráfico no alto ele rodou muito bem aí. Com 60 FPS. Com pouquíssimas quedas ali para 57 FPS nas comemorações. Mas enfim. Esses dois jogos aí rodou muito bem nesse aparelho aqui. Enfim é isso. Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado aí. Se gostou deixa o like. Se inscreva. Ative o sininho de notificações. E também me siga no Instagram. Caso queira ver o preço ou comprar o Galaxy A34. Só verificar aqui na descrição certo. Enfim é isso. Obrigado para você que chegou até aqui. E até a próxima. Falou.